Olá, boa tarde, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, espero que vocês estejam todos bem, né? Hoje já é sexta-feira, primeiro de outubro de 2021, já estamos no nosso décimo mês do ano, né? Bom, hoje como é sexta-feira, estamos finalizando a nossa semana, espero que vocês possam ter uma boa semana de descanso e que estejam todos bem. Na aula passada, nós estamos falando sobre os movimentos, né? E eu corrigi a atividade da página 64, onde nós falamos sobre os movimentos simétricos, né? Por assimetria espelhada, simetria de rotação, simetria de translação e também dos movimentos assimétricos, né? Que são sem simetria, são movimentos soltos de qualquer forma, né? E hoje eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 65. Então, vamos falar hoje sobre movimentos da dança. Bom, então, observando essa primeira imagem aí que nós temos, observe bem, nós temos aí uma sequência de movimentos da bailarina Regina Regina de Vento. Então, observe bastante, né? Bom, e lembrando, né? Que a bailarina, acompanhando aí a leitura, Regina de Vento, ela dançou durante muitos anos em uma companhia formada por pessoas de todo o mundo. Então, à frente dessa companhia estava Pina Bausch, que incentivava seus dançarinhos a explorar de muitas formas os seus movimentos. Bom, então observe novamente as imagens, né? Aí assim, né? Que ela cria movimentos muito interessantes que depois se tornam parte do espetáculo que será apresentado ao público. Bom, mas aí temos aí, né? Quem é? Então, quem são essas personagens? A Pina Bausch, ela nasceu em 1940, 2009, foi uma grande bailarina e coleógrafa alemã. Ela defendia que para dançar, precisamos trabalhar nossos gestos e movimentos. E a Regina de Vento, que nasceu em Minas Gerais e destacou-se como bailarina do grupo corpo, né? E em grupos de Pina Bausch. Bom, então, quando a gente fala em movimentos, em dança, está falando, dizendo que dança é vida, né? Dança é vida. Então, a dança está presente em todas as culturas do mundo, né? Então, crianças, vocês é do terceiro ano, né? Essa linguagem, né? Que ela está presente em nossas vidas, né? A dança. Então, as pessoas dançam por muitos motivos. Para se divertir, para expressar emoções, para fazer arte, né? E o que vocês pensam sobre esse tema? Dança. O que é que vocês pensam sobre isso? Então, reflitem um pouquinho sobre essa pergunta. Vocês dançam? Gostam de dançar? Bom, então, a dança, ela é uma arte, né? Que usa essencialmente o corpo, né? O movimento do corpo. Por isso, para fazer arte com o próprio corpo, é preciso conhecê-lo bem. Ou seja, às vezes, é preciso dançar, saber dançar, conhecer um pouco da dança, né? Da história daquela dança. E o corpo, né? É uma matéria que se transforma e os movimentos acompanham essas transformações durante a vida. Você já notou os movimentos de um bebê? Como é que um bebê se dança, se movimenta? E depois que cresce, né? Uma criança já de dois anos, três anos, quatro anos, né? Já começa a se movimentar de uma forma diferente. Bom, então, a gente percebe como você e seus amigos se movimentam. Vocês dança igual a um bebezinho? Não, né? Vocês já têm um movimento mais sincronizado. Então, de que forma as pessoas, em geral, se movimentam? Tá bom? Então, espero que vocês possam perceber as mudanças, né? Corporais no processo de desenvolvimento de vocês. Tá certo? Então, vamos para a página 66. Nós temos aí o entrelanço, né? O entrelanço é um espetáculo, né? Tem uma imagem, eu quero que vocês observam. Aí, uma imagem dos dançarinos da companhia de teatro, Chirê, e as pessoas do público que fazem arte movimentando cada parte do seu corpo, né? Uma apresentação do teatro, Cacilda Becker, no Rio de Janeiro, em 2012. Bom, então, aqui, como nós estávamos falando, né? Que a dança e movimento, eles são elementos de linguagem, né? De... Onde mostram alguns fatores do movimento, tipo espaço, peso, tempo, fluxo, né? Nós temos aqui uma percepção imaginária, uma expressão, um repertório cultural, né? Corporal. E também, claro, nós temos que ter o ritmo, né? Tem que ter um ritmo, um movimento que as partes do corpo realizam, por exemplo, as pernas realizam o movimento, os braços realizam o outro, a cabeça, a cintura. Então, cada parte do nosso corpo, ela realiza, né? Um movimento. E aqui, a gente pode ver, né? Nessa imagem, alguns personagens estão o quê? Se entrelaçando, se ligando um ao outro, né? Se ligando de uma forma que possam ficar entrelaçados, como se fosse uma linha embaraçada, né? Não é isso que a gente percebe? Que vocês podem perceber? Então, vejam bem, né? Esse movimento, esse entrelaçamento. Bom, aí, no contexto, logo mais abaixo, tem assim. No espetáculo entrelace, os dançarinos se misturam e se entrelaçam. Como eu falei, né? Eles se misturam de uma forma, como se fosse uma linha jogada de qualquer forma, que às vezes, para você desembaraçar, né? Tem uma certa dificuldade, como se eles estivessem embaraçados um com o outro. Entrelaça com o público, que também acaba dançando. Ou seja, todo mundo é envolvido nessa dança, né? Nesse movimento, todos aqueles que participam dessa parte teatral. Então, jovens, adultos e crianças são convidados para dançar juntos e criar os mais diversos movimentos. Essa é a Companhia de Dança Teatro Xerê, como eu tinha mencionado anteriormente, tá certo? Bom, então, dentro dessa história aqui, eu quero que vocês respondam as atividades que tem na página 66 e 67, tá bom? E nós temos também um movimento que é chamado de quinesfera, tá? Aí vocês perguntam, professora, que nome difícil é esse? Quinesfera? Então, o conceito de quinesfera foi estudado por Rodolfo Lambin para representar a forma do limite de ocupação do espaço de cada um, né? É o estudo de como ocupamos o nosso espaço, tá certo? Individual e como podemos alcançar limites ao esticar as partes do nosso corpo em qualquer direção, sem estar atropelando o que está próximo, né? Então, a partir de um ponto na pesquisa sobre o espaço, Labão explorou a ideia de quinesfera. Bom, então, como eu já falei, finalizamos a nossa aula de artes hoje e peço que vocês respondam a página 66 e a 67, tá certo, meus amores? Então, tenham todos um bom e um excelente final de semana. Fique com Deus, um beijo e um abraço no coração. Fique com Deus, um beijo e um abraço no coração.